E aí galera, hoje estamos aqui para o nosso vídeo agora, continuando com o que agora vai ser uma sériezinha maravilhosa Desses Seeds Skylines Industries aqui, mano, com essa DLC que, mano, tá me empolgando bastante Que vai ser minha primeira cidade com foco industrial que eu já consegui nesse jogo E o feedback foi maravilhoso, muito obrigado a todo mundo que participou aí do primeiro vídeo, tá? Todo mundo que me deu dica, sugestão, muita dica legal, muita dica importante sobre a DLC e tal E sobre a sugestão de novo que eu pedi, que eu já vou colocar agora E se você quer que essa série continue, tá? Por favor, não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também, trazer a galera para cá para acompanhar o desenvolvimento dessa cidade Que inclusive já temos o nome, tá? Já temos o nome da cidade, que na verdade foi uma fusão de dois nomes que eu encontrei Que foi o nome sugerido pelo Otio First e o Henrique Silveira O Otio First deu a sugestão de Silicon Valley, para quem não sabe é o Vale do Silício, né? Uma região de indústria de alta tecnologia lá dos Estados Unidos, né? Na edição Francisco lá e tal E o Henrique Silveira deu a sugestão de Venebai Venebai seria a junção de Venezuela e Dubai por causa do petróleo Que tem pra caramba aqui Então, eu decidi juntar os dois E a nossa cidade vai se chamar Venebai Valei Olha pra você ver, mano Duas junções de nomes mirabolantes que acabou virando um nome original Era isso que eu tava querendo Muito obrigado às duas pessoas aí que deram as sugestões, tá? E além disso também, o Felipe Serpa me deu uma dica muito legal Na verdade, não me deu uma dica E sim, um apontamento mesmo, né? Uma explicação de que, na verdade, pra gente usar as fazendas da DLC Industries, né? Você tem que vir aqui e você tem que construir uma zona de indústria agrícola mesmo A zona industrial, na verdade, ó Pintar área industrial, tá vendo? E o que que acontece? A gente vem aqui e pinta essa zona toda aqui Como área industrial, certo? É como se fosse o esquema de parque que tem no... No... No Park Life, certo? Que foi a última DLC que eu inclusive julguei Que eu usei na minha cidade turística Inclusive, esse setor industrial A gente vai colocar o nome dele e tal Vai ser a Fazenda Felipe Sarpa Tá? Muito obrigado aí pela dica, mano Nossa, que... Ah, tá um mod lá de mover sol É... Muito obrigado pela dica, cara E agora, com esse esquema, né? A gente consegue começar a construir indústrias aqui Entendeu? Aqui, ó Vocês podem observar Áreas industriais Ah, agora eu entendi Aqui, ó Áreas industriais É... Edifício de extração Edifício de processamento Fábricas únicas e zonas comerciais Uou Tá, então ele meio que já te explica aqui Como é que funciona A... As linhas de produção das áreas, né? No caso aqui tem como fazer Exploração florestal e a agricultura Né? Já tô vendo aqui É... Minério e petróleo deve ser um pouco diferente Mas, bem Exploração florestal a gente já viu Que não tem como fazer, né? Mas agrícola tem como Porque aqui, né? Aqui tá daquele jeito, mano E eu vou começar a fazer isso então Ok? E, bem Como eu vou ter que fazer essa parada do zero, né? Eu vou ter que construir o bagulho todo ali Eu vou destruir todas essas estradas Todas essas paradas aqui que eu construí, certo? Essas estradinhas de terra Ficou legal Mas eu quero construir essa fazenda aí Da DLC Pra ver como é que vai ser Imagina que ela deve funcionar da mesma maneira que um parque, tá? Mas a gente vai entender logo, logo Beleza, então Construir aqui a região, certo? Limpei ela, na verdade, né? E agora a gente vai começar a agricultura, de fato A gente vai ter que construir essa entrada Que parece ser uma entrada, né? Pelo menos E, ó Parabéns! Você chegou ao nível 1 da fazenda É realmente, mano Vai ser o mesmo esquema dos parques lá, eu acho, certo? E agora a gente liberou algumas construções aqui, ó Campo de grãos pequeno Campo de frutas pequeno E também o pasto pequeno Além disso, tem o silo de grão pequeno E tem Quer mais? Quer mais? Uma cerca Tá, a cerquinha, na verdade, é só pra cercar mesmo, né? Ó, que coisa, né? E depois a gente tem o armazém Que a gente tem que armazenar E, aparentemente, já tem a fábrica única, né? Que depois a gente tem que liberar Na verdade, a gente ainda não tem elas pra fazer, né? Então, bem Eu acho que, por enquanto, a gente tem que só produzir mesmo, né? É, produzir coisas, as agrícolas e tudo mais, né? Bem Sendo assim, eu preciso de um caminho, né? Eu preciso de uma estrada Eu preciso de alguma coisa que dê pra me conectar ao resto do planeta aqui, né? Sei lá Alguma coisa desse tipo Aonde tem uma estrada aqui, pelo menos, pra me conectar com o resto, mano? Não existe uma estrada aqui, não, velho Que os caras me... Nossa, inclusive, o negócio é caro, viu? Pelo amor de Deus O negócio é muito caro Talvez, na verdade, tenha até uns caminhos aqui Não sei É, eu vou ter que dar uma olhada pra ver como é que isso aqui funciona Tá, galera Eu entendi como é que funciona, ok? Bem, eu até voltei aqui, tá? O esquema que eu tinha aqui, né? As estradas que eu tinha Eu só voltei aqui mesmo E, bem Isso aqui, basicamente, é uma sede, tá? É a sede da fazenda, digamos assim É a casa do fazendeiro Vocês podem observar É literalmente uma casa de campo Que você constrói Tem até uma casinha do cachorro ali Olha que coisa maravilhosa E aí, depois, você vai construindo as casas Os campos de grão e tudo mais Em volta, certo? Na área que você construiu Tudo dentro dessa área aqui, ó Eu posso construir campo de grão e tal À vontade, tá ligado? Do jeito que eu quiser Então é basicamente isso Agora, o foda é Eu preciso de armazenamento e tudo mais, né? Eu preciso de tudo isso, cara E eu não sei como é que eu vou fazer Pra construir isso Eu não sei como é que vai ser o gerenciamento Dessas paradas e tudo mais, certo? Mas, enfim, eu vou começar aqui Produzindo um campo de grão, certo? Eu vou começar com um campo de grão Bem, bem suave aqui no cantinho Ok? Deixando aí suavão Naquele naipe E tudo é muito caro, tá? Vocês podem observar aqui, mano Só esse campo de grão aí Essa fazendinha Essa sede aqui da fazenda Já custou uma grana do caramba, tá? Sem contar que elas têm manutenção ainda por cima, né? Tô vendo aqui também Que elas têm uma aparência de estufa, né? Tem como eu meio que botar a aparência que eu quero No caso, eu vou botar aqui a aparência de trigo, né? Muito mais legal E tem também a quantidade de trabalhadores aqui Da bagaça Ah, agora que eu tô vendo aqui, ó Bem, então agora que... Ah, olha pra você ver A gente tá produzindo grão E a... Ah, a gente vende esse grão Tá, ok, entendi Então a gente vai meio que começar a vender aqui Pelo que eu tô entendendo, né? A gente vai exportar esse grão direto E depois tem como meio que processar ele E vender ele processado É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo, ó Tá, então a gente enche esse negócio de grão Quando ele enche, ele é vendido Ah, não, entendi 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 sim Ah, não, legal Eu não sei quanto de dinheiro isso vai me dar Eu não sei quanto de dinheiro isso vai me dar Mas depois tem como eu processar ele em farinha e vender, tá ligado? E depois tem esses produtos animais aqui também Tem que ver como é que isso aí vai funcionar, cara Tem que ver como é que isso aí vai funcionar Mas eu tô precisando de trabalhadores, galera Eu preciso de pessoas pra trabalhar aqui, certo? É, inclusive eu tô vendo aqui o que a galera tá falando Construa um extrator, né? Na verdade um extrator, isso aqui já é um extrator, né? É, porque é a matéria-prima Depois aqui tem o edifício de processamento Que é o pasto pequeno É, eu acho que na verdade isso aqui Ah, entendi agora A gente vai usar o trigo que a gente tá plantando Pra alimentar gados, né? Pra alimentar animais E produzir bem os animais, né? Ah, que é muito mais É, que tem muito mais valor agregado Entendi Ah, nossa, é muito É muita parada de burguês, né? Cara, meu Deus Linhas de produção total E também eu tô precisando aqui de melhorar a água, né? Bem, vocês devem estar observando Que eu tô precisando de aumentar a minha cidade, né? A região residencial E eu não posso demorar pra fazer isso, né? Eu vou fazer isso agora, inclusive Já vou passar uma estrada aqui Bem simples mesmo Vou lotear essa regiãozinha aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que ver como é que eu vou lotear ela, mano Pra ser sincero, eu não faço a menor ideia Como é que eu vou lotear essa regiãozinha, ó Mas eu vou lotear ela mais ou menos até aqui, assim, ó Pegando Uma conexãozinha aqui, assim, ó Nessa área aqui E... Vai ser só residencial mesmo, certo? Só pra alimentar Eu não sei ainda se eu vou usar essa região aqui Pra exploração de petróleo Ou não, tá? Pode ser que eu ignore essa região aqui O petróleo dela Porque eu tenho muito mais petróleo pra tudo Quanto é canto, né? Tá, ok, galera Seguinte É... Eu construí aqui Eu comecei a fazer meio que de uma forma meio que simétrica Aqui vocês tão vendo, ó Essa parada aqui Pode ser também que depois eu mude aqui essa rodovia minha Eu vou provavelmente mudar ela de local E passar essa avenida pro lado de cá, ó Pra ficar bem simétricosão mesmo Tá vendo, ó Tipo um círculo É bem que formando um semicírculo aqui Ficou muito legal E, cara, eu tô tendo um problema gigantesco com criminalidade A gente vai resolver isso agora Inclusive eu aumentei os impostos, galera Passei de 9% pra 12% E... Bem, pra juntar dinheiro mais rápido, né? E, cara, foi muito bem Ele não diminuiu demanda Ninguém tá reclamando Nem nada Então, mano Só vai, véi Deu pra aumentar o imposto ali Ficar de boa ainda, né? Todo mundo suave Então... Tá de boa, moleque Tamo safe Até o momento, né? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir aqui essa... Essa bagaça aqui Tá, aqui tá ótimo Aqui tá ótimo Construí ela ali E vê se a galera agora para de reclamar de policiamento, velho Porque, mano do céu O povo tá pistolaço, mano Pistolaço Além disso, eu vou continuar aqui Fazendo o... A expansão da zona residencial, né? Apesar de que a economia da cidade, mano É que a cidade ainda tá pequena, né, velho Então, ela tá demandando tudo, mano Eu preciso de construir um distrito meio que comercial Na verdade, eu não vou construir nenhum distrito comercial mesmo aqui agora, né? Mas eu vou ter que fazer algumas regiões comerciais aqui a mais, ok? Mas, pelo menos A nossa região aqui A nossa fazendinha Tá fazendo, né? De boa Tá trabalhando suave Mas... Eu tô vendo que Não tá demandando muito lucro, né? Na verdade, não tá vendendo Essa é a grande verdade Não tá vendendo Talvez eu não tenha como escoar a produção, né? Talvez eu não tenha construído os bagulhos pra fazer e tal Eu acho que, sinceramente, eu vou... Eu vou fazer aqui o... O... O negócio de produto animal E produzir eles, né? Pra depois vender Talvez também É... Pra falar a verdade Eu preciso só de um silo Talvez se eu construir um silo Eu já consiga vender Né? O... O negócio aqui, ó Tá vendo? Ah, aqui ó Muito bom Pode ser exportado por dinheiro Tá vendo? Ah... Agora entendi Na verdade, eu precisava era de um silo Pra exportar, né? Ah, não, beleza Beleza E é muito caro, velho Vocês viram, né? Só esse silo custa 6 mil, cara É, tipo, muito caro Tá ligado? Muito caro Mas parece que agora as coisas vão começar a ir Inclusive já começou até a chegar caminhão aqui, né? Imaginou que eles vão começar a ser exportados, né? Não sei Eu espero que sim, né? É... É só isso que eu espero Aqui, ó Já começou a armazenar Verdade Beleza É... Vamos construir, então, mais campo de grão Certo? Eu vou investir bastante nisso aqui, galera Bastante mesmo Eu quero ver se essa fazenda vai pra frente, mano Vamos ver se eu já consigo ter um lucro substancial com essa parada aqui Vou agora pegar aqui os extratores, né? Deixa eu ver aqui Difícil? Não Esse aqui não Tá, mas... Não, não é esse aqui não Esse aqui é florestal, pô Ahn... Aqui, ó Mais campo de grão, exatamente Vamos construir bastante campo de grão, mano Vai ser, tipo... Cara, parecendo aqueles interiores dos Estados Unidos, tá ligado? Aqueles campos gigantes de grão, assim Meu Deus do céu E sem contar que, pelo que eu tô observando Eles geram bastante emprego, né, cara? Eles geram uma quantidade substancial de emprego, mano É... O negócio aí ia se levar em consideração Tá, agora eu tô precisando de eletricidade Eu vou continuar por enquanto ainda Batendo na tecla da energia eólica Certo? É... Mas já já eu vou mudar Ok, não vai dar pra eu sustentar uma matriz energética Só por meio da usina eólica Não dá Fora de questão, tá, galera? Fora de questão Não tem como Mas pelo menos agora a minha cidade já começou a... A ficar mais de boa, né? Ninguém tá reclamando mais na... De nada, né? Quando tem aquelas reclamações que a galera faz pra sair da cidade, né? Já tá pacificado Já está pacificado Então agora eu só tenho que expandir mais esse terreno aqui É, agora, né, mano É expandir a cidade Não tem o que fazer Ah, mas pra onde eu vou lutear aqui, cara? Nossa Tá muito apertado Essa é a questão, né? Tá muito apertado Não tem muito Eu vou ter que aproveitar essa região aqui Tem que lutear essa região aqui mesmo Meio que seja meio que uma região montanhosa, né? E tal Não é muito lá a região maravilhosa pra gente... Pra gente... Pra gente fazer isso, né? Mas fazer o quê, né? Vai ter que ser aqui mesmo E eu vou dar uma olhada pra ver como é que eu vou fazer isso Ok, a nossa cidade cresceu mais um pouco aqui E agora finalmente a gente liberou pra comprar mais uma região Inclusive eu vou ter que usar sabedoria Essa região nova que eu tenho pra comprar Porque, como eu falei pra vocês e eu mostrei aqui O espaço está bem apertado, né? As coisas estão ficando bem apertadas aqui E outra coisa que legal aqui que você desbloqueou É o serviço postal, tá? Isso é coisa nova da DLC Indus Isso é isso que agora tem meio que um correio, certo? Que você tem como fazer um serviço de correio pra população e tal Eu não sei como é que isso ainda funciona E além disso também a gente liberou aqui a especialização da indústria de minério Então, é Talvez aí a gente já consiga fazer alguma coisa Como eu passei agora, né? De rank A gente já consegue fazer mais coisa Porque eu ganho dinheirinho E parece que eu não estou vendendo nada, tá? Até o momento Uma agulha aqui está Daquele jeito, né? Fazendo morgaria de uma Mas eu ainda vou investir aqui Eu quero tornar essa minha fazenda lucrativa Desse episódio, tá? Então, bem A gente já construiu aqui já O edifício de extração Que seria o primeiro nível, né? Da agricultura Inclusive, deixa eu ver aqui como é que funciona o minério É, o minério é a mesma coisa da agricultura A mesma coisa mesmo Então, agora a gente vai fazer aqui o pasto, tá? O pasto, basicamente, então Ele vai pegar essa Essa Esse esquema, né? Esse grão que a gente produz E vai usar ele pra alimentar o gado Gado demais! E fazer produtos, né? De animal, imagino eu, né? Carne, cor, essas coisas Não, eu amo animais E por isso que eu quero o quê? Que eu amo trabalhar aqui Para garantir que os animais fiquem bem Aham Com certeza Com certeza Com certeza Ah, meu Deus Tá, enfim Já começou aqui, né? Aqui, ó Eles já estão alimentando os gados com os grãos, né? Vacas das terras altas Porcos e ovelhas Tem várias coisas diferentes Mas por enquanto vai ser vaquias mesmo Caramba Olha o tamanho do chifre dessas vacas Parece um touro Tá, louco Mas beleza Eles estão sendo produzidos e tudo mais Agora Eis a questão Onde eu vou estocar essa carne? Porque o silo O silo é só pra grão, né? Então, enfim Eu não sei E também tem esse campo de fruta Galera, eu acho que eu vou começar aqui A plantar um pouco de fruta também, tá? Vou começar aqui A ser um pouco mais saudável, né, mano? Vamos ser saudável aqui Produzir dois campinhos de fruta aqui também Para a gente começar a produzir umas frutinhas aqui, ó Minha fruta favorita é morango Qual a sua? E ainda tem como até mudar aqui, né? Penas e laranjas É o que a gente tá plantando E outra coisa Tá faltando letra Cara, não dá, tá? Eu vou ter construído a usina de carvão O jogo quer que eu polua, ok? Desculpa, desculpa E outra coisa Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que foi a expansão, né? Bem, eu expandi bastante aqui A região industrial Inclusive tá tudo pegando fogo aqui Eu preciso de um corpo de bombeiro rápido E também eu expandi aqui a zona residencial um pouquinho, certo? Nada muito absurdo Só expandi um pouquinho mesmo, certo? Tá até bonitinho a cidade, vou falar a verdade Tá bonitinho Tá fofinho, tá fofinho Agora, o que eu quero mesmo é que ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro com isso aqui que eu quero, tá? É isso que eu quero ver Só que tá faltando trabalhador ainda Vocês tão vendo isso, mano? Trabalhador aqui nessa região tá complicado E outra coisa A gente liberou pedágio Tá um negócio interessante também, tá? Pedágio Cara, pedágio é o negócio que eu quero fazer, tá? Quero fazer pedágio Pedágio de mão dupla E tem o pedágio de mão única, né? Cara, aqui ó Pedágios como o valor dos carros que passam O valor pode ser ajustado no painel de informações dos pedágios Os carros precisam parar momentaneamente pra pagar o pedágio Não há tráfego de pedágio pra não os pedágios, tá? Ok Então, a gente pode botar o pedágio na saída da cidade, certo? Pra ganhar dinheiro Obviamente, né? Mano, é capitalista mesmo, mano É dinheiro, mano Vai ter que ganhar dinheiro, tá? Então, tipo assim Eu poderia construir aqui na saída da cidade Só que É óbvio Que em algum momento vai dar ruim, tá? Mas eu vou fazer isso, tá? Porque o trânsito vai ficar pesado Ok Mas chega um momento que vai ficar pesado É óbvio que vai ficar pesado Todo mundo sabe disso É... Mas mesmo assim eu ainda vou fazer aqui Vamos ver como é que vai ser essa parada, tá? Vou tentar fazer dos dois lados aqui É, na verdade vai ser meio complicado fazer dos dois lados aqui Mas eu vou tentar, ok? É... Vamos tentar construir mais pro lado de cá Vou mudar ele pro lado de cá E agora eu vou passar ele pra cá Ah, merda! Eu não tenho dinheiro Dá pra pegar empréstimo? Dá! Tem um empréstimo de 20 mil ali Esse empréstimo de 20 mil é bem baratinho Então dá pra pegar de boa Tá, vou fazer o pedágio aqui, certo? E vou construir outro pedágio Aqui Boa, 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 boa Tá, na verdade esse aqui Eu vou mudar ele um pouco, tá? Vou construir um pouco aqui na rodovia Esse meu pedágio eu vou mudar ele Vou botar ele mais pro lado de cá É, só não dá pra construir aqui, né? Infelizmente Tá, vou colocar ele aqui assim, ó Ótimo Já dá pra construir rodovia? Boa Já dá, já dá Então já dá pra eu fazer tudo aqui, né? Ajustar e tal Tudo tranquiletes, moleque Maravilha Ficou meio bizarro, né? No início do jogo, galera Eu não posso gastar muito dinheiro Então, tipo assim Não dá, não É, não dá pra eu fazer coisas absurdas, né? Agora Esse aqui, na verdade, tá errado, né, mano? Nossa Agora que eu vi que tá errado Eu tenho que botar ele ao contrário Ah! Vocês viram que tá ao contrário, né? Ah, meu Deus do céu Olha lá Eu coloquei no contrário Meu Deus do céu Vamos roubar isso agora Pronto Agora ficou certo Agora ficou certo Tá, depois eu vou ter que mudar isso aqui, mano Ficou muito bizarro isso aqui e tal Vou ajustar isso aqui depois Mas por enquanto eu só quis fazer dar certo Então agora temos um pedágio pra entrar e sair Caminhões pagam dois Carros pagam um Beleza Acho que vai gerar uma renda, tá? Acho que vai gerar uma rendazinha da hora Ok Vai ser uma renda extra Agora, eu não sei se isso afeta alguma coisa aqui na nossa cidade, tá? Eu não sei se isso diminui a demanda, né? A demanda industrial e tal Se isso complica em alguma parte, né? Os negócios Ou se só gera tráfego mesmo, né? Porque isso aqui com o tempo, né? Vai gerar tráfego É óbvio que vai gerar tráfego Por enquanto o tráfego tá de bom Então não vai gerar nada absurdo Mas depois, meu amigo Isso aqui vai ficar uma bagunça Inclusive deve liberar a pedágio dos maiores, né? Mais pra frente Tá, por enquanto a gente ainda não dá pra... Mano Ainda a gente não tá fazendo nada, né? Vocês podem observar aí que não tá vendendo nada Não tá, mano Fazendo bodega nenhuma Ah, tá Como é que eu vou vender essas paradas, mano? Eu quero vender, tá? Eu quero vender grão Eu quero exportar Eu quero mandar Quero ganhar dinheiro, cara Eu já tô produzindo já alguns produtos animais Nada muito absurdo, mas eu já tô fazendo E grão eu já tô fazendo uma quantidade razoável Certo? Eu já tô fazendo uma quantidade razoável de grão É... Só falta a gente fazer... Dar dinheiro, né? Vou ter que dar uma olhada nisso Ok, galera Seguinte É... Eu dei mais uma expandida aqui na minha cidade E eu acabei entrando... Chegando na conclusão De que essa região aqui que tem petróleo Certo? Eu não vou usar ela Pra extrair petróleo, tá? Eu vou usar ela como uma região urbana mesmo Pra minha cidade Eu acho que vai ser a melhor opção Pelo menos pro início de jogo Depois eu posso usar essa parte aqui de baixo Não só isso Tem muito mais petróleo ali pra frente Enfim Tem petróleo pra tocar até canto aqui Não falta, né? É... Essa região aqui a gente não vai usar Pra extrair petróleo Ok? Realmente vai ser a melhor opção, tá? Pode ser que no futuro Eu mude E use essa região aqui pra cidade Aqui pra petróleo Enfim Pode ser que eu faça Quando eu tiver mais condições De bufunfa É... Ou a mudança Mas por enquanto vai ser Inclusive eu já comecei o loteamento aqui Já lotei bastante Inclusive eu já supri as demandas Não só isso Mas o trânsito aqui Nos meus pedágios Já estão começando A ficar um pouco complicado Mas isso é bom Trânsito no pedágio É dinheiro pro meu bolso, mano Primeira vez que eu vou ficar feliz E tem engarrafamento, tá? E enfim Uma coisa que eu tava dando uma observada, galera Nos trabalhadores, tá? Eu fui dar uma analisada Dos trabalhadores que tá precisando Bem, é o seguinte Eu descobri por que Que tá faltando trabalhadores E por que que a minha indústria, né? A minha indústria agrícola Não tá na eficiência máxima Ela precisa de pessoas instruídas Muito instruídas E altamente instruídas Resumindo Eu preciso de escola Eu construí até agora Uma maldita escola, mano Eu não construí uma escola, velho Então eu vou construir uma escola Ok? Eu preciso de uma escola Nem que seja ensino fundamental Depois eu vou construir Escola de ensino médio também Construir as duas de uma vez E vocês podem observar Que eu tô construindo A maioria das construções É... Usando o estilo europeu Certo? Que é o estilo Muito mais interioriano, né? Enfim Country No interior mesmo Tá ligado? Roção mesmo Que é a nossa cidade, né? Pelo menos no momento A nossa cidade é do interior, mano Nem 5 mil habitantes, né? Não tem como exigir muita coisa E provavelmente essas escolas Vão começar a fazer O nível, né? Social da galera subir E também vai refletir No meu imposto A gente ganha bastante dinheiro até, tá? Pra uma cidade de 2.300 E poucos habitantes A gente tá ganhando Quase 5 mil por semana Isso é muita coisa, ok? Acho que eu nunca cheguei Em ter uma cidade recebendo Tanta grana Com tão pouca gente, tá? A gente tá num nível Muito bom mesmo Ah... Então, enfim Tomara que eu continue assim E agora eu vou juntar dinheiro Pra construir já O ensino secundário, tá? Uma escola secundária Porque eu já quero ver Se eu consigo graduar a galera Já mais instruída Pra gente já conseguir fazer A indústria trabalhar No nível mais lotado, né? Mas, é... Na maior produtividade possível E parece que agora Finalmente começou a ser exportado Tá, os grãos E... É justamente isso, galera Que tava faltando, tá? É... Eu acho que é pessoas instruídas mesmo Se bem que até agora Não tem ninguém trabalhando aqui, né? Ninguém, pelo menos, dos instruídos Não sei Mas já começou a ser exportado Vocês podem observar Muito pouco Né? Eu acho que no início Vai dar prejuízo mesmo Mas já começou Já é uma vantagem Inclusive, só... É... Explicando Talvez vocês tão vendo Eu falando esquisito É por causa do nariz Tá todo entupido, tá? Doenças, mano Doenças Enfim Agora é só construir aqui mesmo A escola secundária E já era, moleque Já era Tem bastante... Nossa, tem bastante... Ah, outra coisa, né? Vocês viram que eu passei Uma estrada aqui no meio, né? Uma estrada aqui por quê? Porque eu tava vendo, mano Que a maioria dos serviços sociais Tipo, segurança E bombeiro Não tava conseguindo chegar No meio dos quarteirões Porque não tinha rua auxiliar, né? Conectando Acabei construindo uma rua auxiliar Aqui passando no meio, tá? Melhorou bastante O acesso a serviço público Então... Funcionou muito bem Tá, vamos construir aqui agora A escola de ensino médio Mano, essa escola é gigante, velho Essa escola de ensino médio aqui, velho Acho que eu não vou construir ela não Acho que eu vou construir essa outra aqui, certo? Essa escola de ensino médio aqui Menorzinha e tal Acho que vai ser a melhor opção pra gente E eu vou construir ela mais ou menos aqui assim, tá? De forma que ela atenda aqui E aqui também Os dois lados Maravilha Então... Com isso agora a gente já vai ter Uma população bem mais destruída Na verdade não é momentâneo, né? Tipo assim Ó, construí uma escola Agora a gente tem uma população destruída Tem que esperar É por isso que inclusive A gente não tem ninguém Instruindo aqui ainda, né? Porque a população Ela tem que crescer Os filhos Tem que estudar Depois eles formam Blá, 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 blá Enfim, né? Mas ao menos isso aí A gente vai começar A ajudar a galera A mudar pra cidade Ok? Já vai começar a trazer o povo pra cá Então já tá valendo, né? Já tá valendo um bocadão Inclusive eu tenho que construir também Mais uma brigada de incêndio Aqui em cima, cara Minha indústria tá sofrendo Muito 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 mesmo Vou construir uma brigada de incêndio Aqui em cima E maravilha Tá ótimo É O pedágio tá me dando Dinheirinho da hora, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui No orçamento Pra ver o quanto eu tô ganhando Com o pedágio, cara Aqui ó Dá pra ver aqui, né? Provavelmente Deixa eu ver aqui Ahn Como é que eu venho de rio O tanto que eu tô ganhando Com o pedágio, velho? É alguma dessas coisas aqui, ó Veículos grandes Ah, aqui ó Dá pra ver Ah, não é tanto dinheiro Assim, né? É um dinheirinho Substancial Mas nada absurdo Dá pra pagar o juro da dívida Dá pra pagar o juro da dívida Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então Certo? É Já deu pra ter uma expandida Pelo menos agora também Eu já tô com uma Na minha cabeça Uma ideia melhor De como expandir a cidade, tá? O próximo terreno Que a gente vai comprar Eu tô ainda em dúvida Pra ser sincero Provavelmente eu vou comprar Esse terreno aqui Tá? Nesse lado aqui Pra me expandir um pouco mais Minha cidade Porque eu acho que esse vai ser O meu alvo por enquanto É Enquanto pelo menos Eu não fizer Essa minha zona agrícola Dar dinheiro Eu não vou expandir mais É Construindo uma segunda zona Tipo De mineração Algo do tipo Eu não vou construir duas zonas Duas zonas Industriais Pra me dar prejuízo As duas, né? Vou garantir que eu vou me dê lucro Investindo nela Pra depois Passar pra próxima E já começou a dar lucro, né? Já tô vendo aqui Já começou a dar lucro Mas muito pouco Muito pouco mesmo Enfim Muito obrigado a todo mundo Meus queridos Valeu Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Divulga com seus amigos E vamos que vamos Como é que Essa cidade vai ser desafiadora Principalmente quando ela começar a crescer, tá? Aí vocês vão ver Porque os desafios de infraestrutura Desse mapa e tal Por ele ser muito botanhoso E tudo mais Vai ser do caramba Vai ser isso aí Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Meus queridos Fui